Boa tarde a todos, eu sou a Juliana Arganha, eu trabalho junto com o Sender, na UCPTD, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o aplicado de um projeto financiado pelo BNDES e traz-se de uma comparação de duas técnicas computacionais para estimar o estado de carga de bateria de 21 mil aplicados em veículos elétricos. Então, em primeiro lugar, é terminar o SOC. O que é o estado de carga? É a medida de quanta energia a sua bateria ainda pode dar para o seu veículo. E por que é interessante trabalhar com métodos computacionais? Basicamente, o SOC não é uma grandeza que pode ser medida com a tensão de terminal da bateria e a corrente que está entrando nela. Ele é uma grandeza que é estimada a partir desses outros valores. Então, é estimada indiretamente. Existem várias técnicas. Como, geralmente, quem está desenvolvendo o controle da bateria não sabe o que tem por trás da química dela, não dá para fazer uma análise da reação dos componentes. A gente trabalha mesmo com as grandezas elétricas que são medidas. Os métodos mais clássicos seriam a contagem curva, a contagem curva seria uma integração da corrente e o tempo. E esse é um método que gera muitos erros porque, ao mesmo tempo que você está integrando uma corrente no tempo, cada medida errada vai se inserir desse erro na sua estimativa. Outra metodologia muito usada é a partir da atonação entre a tensão de circuito aberto dessa bateria com o estado de carga. Então, seria uma tabelinha dada pronta pelo fabricante. Mas esse não é um método que pode ser utilizado online, porque a tensão de circuito aberto de uma bateria só acontece depois de um tempo de repouso. Então, durante a operação, a tensão da bateria vai ser outra. E por isso são necessários métodos computacionais um pouco mais complexos. Nesse trabalho, a gente estudou dois deles, que são filtros de calma modificados, que levam em consideração tanto a corrente quanto a tensão e são corrigidos online. Por que a gente trabalha com filtros modificados ao invés de só filtros de calma modificados ao invés de só filtros de calma? Porque a bateria é um sistema não-linear. E os filtros de calma simples, eles são usados em sistemas lineares. Então, vão ser necessários métodos um pouco mais complexos. As duas estimativas, elas passam primeiro por uma etapa de modelagem. A bateria, ela vai ser modelada por um circuito equivalente, um circuito elétrico equivalente. Esse circuito elétrico vai ser apresentado aqui, primeiro por uma tensão de circuito aberta relacionada ao sol, que é a corrente e a temperatura da bateria, por uma resistência interna, que também varia de acordo com todos esses parâmetros, e por um ramo RC, que vai modelar a dinâmica da bateria. Então, a partir de todos esses parâmetros, com a corrente que é medida, a gente consegue estimar, a partir da área do circuito mesmo, qual seria a tensão de terminal da bateria. E como que a gente consegue extrair esses parâmetros? Nesse caso, a gente fez um teste experimental no CTQD, a gente selecionou uma bateria e aplicou pulsos de corrente nela. Então, primeiramente, é feita uma completa descarga e uma carga da bateria. E, em seguida, são inseridos pulsos de 3 em 3 minutos, como a gente está no regime de 1C. Isso é suficiente para descarregar cada 5% a bateria. Depois desses pulsos, a bateria é deixada em depouso durante uma hora para atingir a tensão do circuito aberto. Em seguida, a bateria foi recarregada com essa mesma metodologia, inserindo os pulsos para carregá-la de 5 em 5%. E esse processo é repetido 3 vezes para garantir uma precisão estatística de que não tem nenhuma medida errada. Nesse teste laboratorial, a gente fez registros de tensão e de corrente. E aqui o resultado, um detalhe do teste. Aqui no final do repouso, a gente consegue extrair, então, a tensão do circuito aberto da bateria para cada SOC, para essa determinada corrente e para a temperatura. No ponto seguinte, assim que o pulso é inserido na bateria, existe um decaimento ou um aumento instantâneo da tensão. E isso é reflexo da resistência inteira da bateria. E essa curva exponencial, que pode ser de decaimento ou de crescimento da tensão, se for na recarga, é modelada pelo ramo RC. Então, com todos esses dados, a gente tem ali a tensão e a corrente, a gente consegue aplicar um curve fitting. Então, a gente pega essas equações todas e tenta fazê-las se aproximarem do modelo. E vai extraindo os valores de tensão, os valores das resistências e do capacitor. Então, esses são os resultados de um curve fitting realizado no teste que eu acabei de mostrar. E isso tudo gera tabelinhas. Então, aqui a gente pode ver os resultados. A tabela que foi extraída para a OCV, a tabela para a resistência interna, para a resistência e para a capacidade de o ramo RC, em relação com o SOC. A gente vê que houve uma consistência dos três ensaios realizados, os valores são muito próximos. E esses resultados também mostram o SRS da bateria. Porque os valores de todos esses parâmetros vão diferir na carga e na recarga, que é um reflexo da própria química da bateria. As relações químicas que acontecem na carga e na recarga, nas cargas, são diferentes. Então, e para que vai servir todas essas ducatégulas, esses modelos? No filtro de calma, é um estimador de dois passos principais, em que é necessário um modelo para fazer essa estimação. Então, a gente vai pegar todas aquelas equações daqueles parâmetros e usar nesse filtro. O filtro de calma, o primeiro passo dele é uma perdição. Então, a gente parte de uma estimativa anterior, vai fazer uma atualização de acordo com aquelas equações, uma atualização do próprio erro do sistema, e vai estimar também uma saída do sistema. Nesse caso, a saída seria a tensão vidrofremal da bateria. A partir dessa saída, a gente vai conseguir comparar com uma tensão medida. Então, a gente tem aquela tensão estimada pela equação lá atrás, que foi utilizada com as lucratégulas, pega a tensão medida e a gente vê o erro do nosso estimador. E aí, a gente passa para a etapa de correção. Então, a partir desse erro, a gente vai corrigindo a nossa estimativa, e corrige também as estimativas de erro, as estimativas da saída, e passa tudo isso para a próxima interação. Então, quais são as diferenças entre as duas técnicas que a gente comparou aqui? O filtro ETAF, ele usa as técnicas, são os mesmos passos do filtro de calma, mas como ele trabalha com uma linearização do sistema. Então, o filtro de calma, primeiro, a gente aproxima o estágio da bateria de uma variável andômica gaussiana, que vai ser modelada para alguns parâmetros de covaliância de média, e ela vai passar por esse sistema linearizado em expansão de centro-teleiro de primeira ordem, e isso vai gerar para a gente uma estimativa aqui, que pode diferir um pouco da estimativa real por causa desse erro da linearização de primeira ordem. Já o filtro Uncentered, que foi o ela que desenvolveu, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem conversar com ele mais tarde sobre isso, que é uma matemática um pouco mais complexa. O estado, a variável randômica gaussiana, ela não vai ser mais baseada em somente um ponto, ela vai passar por uma transformação sigma, em que vão ser definidos alguns pontos de interesse, que vão receber pesos diferentes, e isso vai servir para modelar melhor essa variável gaussiana. E aí, essa variável gaussiana vai passar por um sistema não linearizado, o que vai gerar uma estimativa matemática melhor. As equações que foram utilizadas, basicamente, os estados que são estimados são o próprio estado de carga da bateria e a corrente que passa pelo ramo RC, o R do ramo RC, e também a saída estimada, que é a tensão. Tudo isso baseado no circuito, que foi equivalente no modelo. Agora, eu vou falar um pouco sobre os resultados do AKF, do filtro-exenia. O que a gente fez, na verdade, com um teste laboratorial, a gente tinha uma bateria, ela foi ciclada no regime C5, e com um controle de bateria que estava embarcado de um chip comercial, então, um algoritmo comercial. E ali, depois, a gente passou tanto essas medidas de tensão e corrente quanto a estimativa do algoritmo comercial no nosso filtro e fez uma comparação. Aqui, o filtro-exenio, a gente conseguiu uma boa estimativa, uma estimativa que se aproximou bastante da estimativa comercial, teve uma diferença ali de, no máximo, 10% aqui, porque, na verdade, menos do que isso durante a maior parte da operação da bateria. Aumentando um pouco a corrente, a gente conseguiu um erro ainda menor, que só passa de 5% em um ponto aqui, geralmente ele fica dentro dessa faixa, de 0 a 5% de diferença. E aumentando ainda mais a corrente da bateria para um regime de 2C, a gente também manteve esse erro dentro da faixa de 5%. Aqui é uma comparaçãozinha, só para mostrar o que acontece durante uma contagem amperora. Como eu falei, quando você vai integrando o erro da corrente no tempo, a estimativa diverge. Então, aqui a gente vê que a contagem amperora, ela começa a dar mais do que 100%. Porque você foi integrando uma corrente que, na verdade, não existia na bateria, e a gente vê que a estimativa vai divergindo. Esses resultados, os resultados da tensão, que tem uma comparação da tensão estimada pelo filtro e da tensão medida, mostram que as curvas foram muito parecidas. Então, realmente, o modelo, a metodologia de extração de parâmetros foi bastante condizente. Tivemos bons resultados. Alguns dos parâmetros que afetam muito a estimativa são, realmente, essa expressa de parâmetros, as do CapTables que eu mencionei. Aqui eu alterei em 5% os parâmetros dos do CapTables e isso gera um erro de 20% a mais na nossa estimativa. Outra questão que altera bastante a estimativa seriam as covarianças de erros. As covarianças de erro, tanto de processo aqui, quanto do erro do sensor, são medidas da incerteza do seu estimador. Então, existem certezas intrínsecas que seriam do seu sensor, o quanto ele é na redução de corrente, por exemplo, e o quanto o seu modelo é validado pelos dados. Então, tudo isso tem que ser calibrado e isso gera erros importantes na sua estimativa. Então, entre os prós desse filtro, desse tipo de filtro, estão que é um método mais intuitivo, a expansão de primeira ordem em série de Taylor é já conhecida, e a gente encontrou um erro experimental bem pequeno, e, além disso, nos contras, a gente tem que, apesar de ser um método intuitivo, uma expansão de primeira ordem em série de Taylor, tem erros substanciais. E, além disso, deve-se calcular uma matriz jacobiana, que é uma matriz de derivadas online. Então, tem o uso computacional envolvido. No filtro UKF, que foi desenvolvido pela Lore, queria agradecer a ele, primeiramente, ele desenvolveu um modelo, no Simulink, então, todo o filtro EKF foi desenvolvido com uma programação para se virar no MATLAB, o KF já partiu para um modelo de bloquinhos do Simulink mesmo. Então, a primeira coisa que foi feita no filtro KF foi uma simulação em que são variados alguns parâmetros da bateria, que a gente vê a corrente sendo variada, a tensão, a temperatura, e a resposta do filtro a essas variações. Então, a gente vê que quando a temperatura começa a aumentar, o filtro começa a divergir bastante. Então, isso mostra que são necessárias uma melhor caracterização do modelo, mais em sais, em temperaturas mais altas. Depois, avaliando aqui pelas mesmas entradas e saídas que a gente pegou no ensaio de bancada, aqui seria com o regime C5, a gente pode ver que a estimativa convergiu, ficou muito próxima em relação à tensão, mas isso não ficou tão bem traduzido na relação do SOC. Mas, é claro, a gente conseguiu uma boa... Assim, a gente conseguiu ver que durante a descarga da bateria, por exemplo, o filtro converge para uma descarga, durante a recarga, tem uma recarga também. Então, o formato das curvas conseguiu ser bem estimado. E no regime 2C também é a mesma coisa, a gente teve uma boa estimativa em 2C, da tensão, e aqui a gente consegue reproduzir o formato das curvas de carga e recarga, apesar de um erro, de uma diferença do algoritmo comercial. Então, algumas... Mais uma vez, o modelo, a gente conseguiu comprovar a eficácia do modelo. Aqui, nos dois casos, existe uma diferença maior entre a tensão estimada pelos filtros e a tensão medida no regime de 2C, o que nos diz também que é necessário uma caracterização em um ensaio com uma corrente maior. E, além disso, a gente percebeu que existem alguns carômetros que devem ser calibrados no filtro KF. Nesse caso, ficou a sugestão aí, depois de revisão em biográfico, de ajustar, por exemplo, as matrizes de ruído, de cobalhança e do erro, que são medidas da incerteza do seu filtro, que podem fazer ele convergir mais rápido ou mais lentamente. E um outro parâmetro que também altera bastante o filtro e pode fazer ele divergir ou não é a corrente de entrada dele. Então, se tiver uma variação muito grande, pode fazer com que o filtro KF diverja. Dos crawls dessa técnica, a gente vê que existe uma precisão maior, porque é uma precisão relacionada à situação em segunda ordem da série de trelo. Não é necessário o cálculo de matrizes jacobianas. E entre os contras, tem que a teoria por trás é mais complexa, é menos intuitiva. Nas confusões finais, a gente vê aqui que o filtro, o KF ainda precisa de um esforço de calibração maior, mas os dois foram capazes de estimar com o erro aceitável o estado de carga da bateria. Além disso, a gente viu que os erros de linearização do EQF não foram tão significativos quanto os erros de calibração do próprio filtro. E, além disso, os dois médicos conseguiram comprovar que os nossos ensaios laboratoriais eram condizentes com o que a gente precisava estimar. E que o modelo da bateria ainda precisa de mais caracterização de diferentes temperaturas e de diferentes correntes. Gostaria de fazer um agradecimento ao BFDS, que finançou esse projeto. E agradecer ao Benkart, também, que participou com a gente do desenvolvimento desse artigo. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, viu? Foi muito impressionante. Gostaria de saber sobre perguntas. Vamos lá. Nós temos ainda 10 minutos. Perguntas. Eu gostaria de fazer um... Por favor. Eu gostei bastante do trabalho. Eu vou fazer uma apresentação em seguida de um webbote de arrasto que, no fundo, trata muito disso. Quer dizer, eu tenho oito baterias de 180 ou 70 ampere horas e tenho dois alternadores que carregam e tenho um treino eletromagnético que é o consumidor principal, além de outros consumidores que são de inclinação, etc. Então, essa problemática de carga de bateria, principalmente na aplicação real, gostaria de convidá-la, seus colegas, para ficar nessa palestra para ver as medidas de tensão durante essa simulação. Tem alguma pergunta? Bom, é bom. O senhor parabéns aí pela apresentação. Foi excelente. Só para a gente... Eu queria que você falasse um pouquinho mais o quanto esses algoritmos vão ser importantes, né? Seja nas aplicações de hoje em dia, das baterias que vêm vindo de lítio, seja para aplicação veicular, seja para aplicação storage. O que vem, né? Esses algoritmos que estão tudo por trás, o que vai trazer aí para o usuário final, por exemplo. É, eu acho que as estimativas de estado de carga são essenciais para o controle da bateria. E no veículo elétrico, por exemplo, não tem como... Você precisa saber o quanto de energia aquela bateria vai te dar ainda. Ele quer ser deixado na mão por causa de uma bateria que acabou e está com a estimativa errada de estado. E, além disso, basicamente, os estimadores servem para tudo, para te auxiliar no controle. Então, dependendo... a bateria operando dentro de um determinado estado de carga, ela vai ter uma vida útil maior ou menor. Então, é possível controlar isso. E os estimadores mais precisos, eles conseguem prolongar essa vida útil que a bateria apresenta. Basicamente, dentro do controle mesmo. Eu sou o Herói, sou o coautor desse trabalho para a Juliana, pessoal do CPQD. Juliana, volta naquele slide que tem a estimação dos parâmetros, lá no comecinho, para chamar a atenção de alguma coisa. Esse. É. se a gente observar aqui, pessoal, é... Por que que foi ter que ser necessário esse trabalho de estimação em relação ao estado de carga das baterias? Existem duas possibilidades. Uma, a gente poderia usar um modelo totalmente não-linear. Esses filtros, eles comportam isso. Só que um modelo totalmente não-linear, ele... é muito difícil da gente alcançar esse modelo. Então, a gente pegou essa abordagem que a gente calcula como que cada parâmetro daquele circuito equivalente, resistência interna, capacitor e resistência, ele varia de acordo com o estado de carga e a gente usa aquilo online em tempo real, variando aquele parâmetro, simplificando o modelo de circuito equivalente. Tem algumas perdas, lógico, o modelo não-linear seria muito mais eficaz, mas o ganho que isso tem é que você consegue, você acaba conseguindo implementar em tempo real esses algoritmos em um robô ou um carro ou alguma coisa. E aí você acaba avaliando isso de acordo com o estado de carga e usando o filtro de calma para você estimar usando esses parâmetros. É uma coisa importante citar que uma coisa que a gente percebeu ali no UKF, põe naquele UKF lá e vai passando. Mais, mais um, aí, volta. Observe aquela zona aqui, 250 e 300, ali do gráfico de estado de carga, onde você ouve uma variação muito grande, isso é reflexo da não-linearidade. Por quê? Porque a temperatura, nesse caso, ela subiu bastante, ela estava em uma zona normal, ela subiu ali em torno de 30 graus e ela afeta aqueles parâmetros. Então, assim, há uma necessidade, inclusive, de levar em conta também a temperatura por causa do UKF. o UKF, a gente acabou não precisando fazer isso porque a gente já deu a jacobiana e acabou que o modelo ficou mais fiel. Mas aqui, como a gente faz algumas transformações numéricas de espaço e alguma coisa, se a gente não levar em conta também a variação de temperatura, acaba acontecendo aquela variação ali na estimação do filtro. E essa começa a ser aquele contra da teoria do UKF ser um pouquinho mais complexo. Então, assim, o trabalho foi basicamente para isso, para a gente ver as nuances de cada algoritmo e futuramente estar implementando ele em sistemas de tempo real. Isso. Legal. Vou botar aqui. Eu só gostaria saber, perguntar a você, quais mudanças você ou talvez não quiser mudar para você considerar o estado de vida da bateria? Se é possível você passar da estimação do estado de carga para o estado de vida? A estimação de estado de saúde da bateria no estado de húter, ela pode seguir técnicas similares e sem várias. Mas você pode trabalhar com filtros extender e unstander também. O que mudaria também precisaria de ensaios para determinar quais seriam as características delas e um novo modelo que é o que vai modelar não a melhor operação ainda, a bateria, a tensão e a corrente mas é algo que vai modelar a capacidade dela ao longo da vida da última. Então, são outras equações. Mas a gente já tem estudos sobre isso, sobre como colocar os dois juntos, a gente já tem mais ou menos desenvolvimento matemático que pode ser feito. Os dois podem ser levados em paralelo. E um, é importante quando você vai trabalhar o estado de vida da última também, é interessante você trabalhar com esse tipo de estimador porque ele vai se corrigindo. Então, uma bateria não vai ser sempre igual a outra, depende dos processos de fabricação dela, das empresas. Então, um estimador online ele constaria calculando qual a sua capacidade da bateria e é importante que os dois sejam feitos em conjunto porque o estado de saúde também afeta no estado de carga. Então, é possível usar a mesma técnica, vão ser mais ou menos os mesmos processos matemáticos, mas vão ser outros modelos e outros ensaios laboratoriais que têm que ser realizados. Ok, mais perguntas? Então, Luiz, parabéns pela apresentação, excelente trabalho e uma salva de pausa, por favor.